Quase roubou a bola do Pedro, joga no comando de ataque, toque de cabeça, cobertura funciona. Tá aí o Cauê, devolveu pro Biel, limpou, puxou, voltou, Cauê, furou! Resposta imediata no Sorocaba, bota na cara do gol, Lucas Gomes, tá na cara do gol lá dentro! Gol do cachorro! Gol! Lucas Gomes, tirou até o goleiro da jogada, não entrou com o vale e tudo, porque teve humildade em gol, que falha da defesa do Foz! O goleiro saiu no vazio, Lucas Gomes joga pro gol, abre o placar no caldeirão da fronteira. Um para o Sorocaba, zero pro Foz, assina, Lucas! Assina que o gol é seu! William Bolt, devolveu, William. Bola pra ele, William Bolt no fundo, saiu o Lucas Oliveira, pra trás, lá dentro! Gol! Gol do azulão, o azulão, o azulão! O azulão da fronteira faz explodir o caldeirão, Neto! Gol! O Biel foi esperto demais! E o Neto certeiro, pra empatar o jogo! Deixar tudo igual de novo! Um para o Sorocaba, um pro Foz, Netão, assina! Assina que o gol é seu! No! No one will go! No! 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 No!